Olá amigos, olha o meu formão caseiro que eu fiz com cabo de guarda-chuva, bico de torneira, esse daqui é aquela peça que fica no sifão da pia pessoal, e uma faca, uma faca aí de cozinha. Uma ferramenta feita totalmente com materiais que iriam ao lixo a custo zero, daquele jeitão do nosso canal. Uma ferramenta que pode ser usada na sua bancada com muita facilidade de ser feita, tá? Não tem segredo nenhum, aqui nós colamos a faca com uma cola tipo epóxi, tá pessoal? Então ficou uma ferramenta excelente, ela afia muito bem, que é um material de faca, né? Que já é próprio para fazer a fiação, e uma ferramenta aí bem fácil de fazer, para você ter aí na sua bancada. É isso aí amigos, até o próximo vídeo!